Já passou pela situação de precisar reduzir o tamanho de um vídeo, mas na hora de comprimir ele perde toda a qualidade? Se sim, relaxa, porque no vídeo de hoje eu vou trazer a solução para esse problema com uma técnica eficaz de compressão de vídeo. E aí galera, eu sou o Carlos da Undershare Uniconverter e nesse tutorial completo de compressão de vídeo, eu vou te mostrar como usar a ferramenta de compressão de vídeo de uma forma eficaz, garantindo que você possa comprimir seus vídeos sem perder qualidade e tornar os seus arquivos de vídeo mais fáceis de organizar. Então se você está pronto para dominar a arte da compressão, vamos direto ao assunto. Antes de começarmos, confere aí se você já tem o Uniconverter instalado no seu computador, você pode baixar ele aqui embaixo na descrição, e depois de instalado a gente inicia o programa e começa o nosso tutorial de compressão de vídeo. Abrindo o Uniconverter, a gente vai para a ferramenta de compressão de vídeo lá dentro, localizada na página inicial, é bem facinho de achar. A próxima etapa do nosso processo para reduzir o tamanho do vídeo sem perder qualidade é importar os seus arquivos de vídeo. Seja um único arquivo ou vários deles, o Uniconverter permite importar e processar todos de forma eficiente, o que é uma grande economia de tempo se você tem vários vídeos para comprimir. Agora, bora mergulhar nas configurações de compressão. Aqui, você tem a flexibilidade de definir as taxas de compressão individuais para cada arquivo, ou optar por uma configuração padrão se seus vídeos são da mesma origem. A gente pode ajustar o nível de compressão, selecionar os formatos de saída e explorar as configurações avançadas para adaptar o nosso processo de compressão às nossas necessidades específicas. Eu recomendo você manter a taxa de compressão dentro dessa área verde aqui para garantir os melhores resultados. Nas configurações avançadas, é melhor deixar tudo como alto, ou seja, a configuração que o programa recomenda baseado no seu arquivo para obter os melhores resultados. Agora que a gente já tem as nossas configurações no lugarzinho delas, é hora de iniciar o processo de compressão. É só escolher a pasta de saída desejada e clicar em comprimir tudo. Após a conclusão da compressão, você pode acessar facilmente todos os seus arquivos comprimidos na guia concluído. Aqui vai uma dica profissional. Compartilhe essa incrível ferramenta de compressão de vídeo com seus amigos. Comprimir arquivos de vídeo para e-mail, por exemplo, não só economiza espaço, mas também é essencial devido a limites de tamanho, que varia entre 20 e 25 MB. E olha só que incrível, o vídeo original que a gente tinha que comprimir está perfeitamente dentro do que eu precisava para poder enviar o e-mail sem perder a qualidade de definição. Olha a comparação, esse é o original e esse é o reduzido. Eu fico muito impressionado, gente, esse programa é muito bom. Agora que você sabe como comprimir os seus arquivos sem perder qualidade, tornando seu arquivo de vídeo menor e mais fácil de compartilhar, eu vou me despedindo. Se você achou esse um tutorial útil, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo para mais conteúdos para dominar a criação e edição de vídeos. Obrigado por acompanhar e até a próxima.